Música Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu acho que estou um pouco desesperado Agora sim Recentemente eu mostrei aqui no canal para vocês o início da reforma aqui da minha casa Lancei alguns vídeos aqui mostrando processos, valores que eu gastei Para que vocês ficassem por dentro de tudo que estava acontecendo Mas aí, de repente, eu tive que dar uma parada na obra E desde o momento que eu parei, muitos de vocês vieram me perguntar Se eu tinha desistido, o que aconteceu, porque eu não estava mais postando nenhum vídeo E quando haveria um vídeo novo Pois bem, diante de tantos questionamentos Eu resolvi vir aqui e explicar para vocês o motivo de não ter tido mais nenhum vídeo Sobre a reforma Bom, nesse vídeo eu não quero enrolar vocês Eu quero ser direto ao ponto Quando eu comecei essa reforma, eu estava quase zerado de grana Mas aí surgiu uma proposta de publicidade numa outra rede social Que inclusive, se vocês não me seguem, está aparecendo aqui na tela E com o dinheiro dessa publicidade, eu acabei começando a reforma que há muito tempo eu queria fazer E o valor dessa publicidade era dois mil reais E aí, para começar essa reforma, esse era o valor que eu tinha E óbvio que dois mil reais só daria para começar E basicamente só pagaria a mão de obra do pedreiro Foi então que uma pessoa muito próxima me ofereceu Digamos que um empréstimo Mas um empréstimo, assim, sem juros, sem nada Dessas coisas que aí eu pudesse me enrolar mais para frente Então eu peguei mais três mil reais com essa pessoa E aí, juntando com esses dois mil, cinco mil para poder começar Apesar de tudo, esse dinheiro não foi suficiente Porque era muita coisa que tinha que comprar Porque eram muitas etapas para se fazer Como eu disse, tive que fazer toda a parte da estrutura Que infelizmente ainda nem terminei Teto, parede, piso Tanta coisa que cinco mil reais não daria nem para o cheiro Quando eu comecei, eu não tinha a pretensão de usar o cartão de crédito Porque eu não gosto muito de comprar coisas em cartão de crédito para parcelar Pois eu me sinto preso e eu tenho aquela responsabilidade todo mês Se eu não pagar, vira uma bola de neve E no final das contas, eu me lasco Cartão de crédito para mim, só em último caso Prefiro mil vezes gastar todo o dinheiro que eu tenho Comprar à vista do que ficar fazendo dívida Eu não sei se vocês pensam assim como eu Porém, nesse caso, eu abri uma exceção E acabei comprando algumas coisas no cartão Eu fiz ao todo seis vídeos para vocês ao longo do mês Do final do mês de setembro Entrando para o mês de outubro E nesses vídeos eu mostrei para vocês Desde a casa como estava no momento antes da reforma Passando pelo projeto Até começar a quebrar as paredes E por último, mostrei já todas essas paredes prontas O teto pronto também A parede da cozinha revestida Uma das paredes da sala também revestida Que é essa que vocês veem aqui atrás de mim Que por sinal ficou muito estilosa E a bancada da pia em granito Tudo certinho Inclusive no último vídeo Eu falei para vocês que ia dar uma pausa na reforma Mas não expliquei o motivo Então eu acho que por isso que surgiram tantas dúvidas E onde eu quero chegar falando tudo isso para vocês Reforma, meus amigos, é algo que você gasta muito dinheiro E você precisa ter esse dinheiro guardado Ou então você vai fazer por etapas Eu não tive as condições de guardar todo o dinheiro Que eu ia utilizar aqui para poder fazer a reforma Então eu usei aquilo que eu tinha no momento E quando aquilo acabou não tinha mais o que fazer Só para vocês terem uma noção Por cima, assim, por cima Com tudo que eu já gastei de material e mão de obra Foram 6 mil reais Vocês tem noção do que são 6 mil reais? É realmente um gasto totalmente fora da minha realidade Quando eu fiz a soma eu fiquei assim Sem acreditar Mas antes mesmo de começar a reforma Eu já sabia que eu ia gastar bastante E estava bem feliz Mesmo sabendo disso Não que agora eu esteja triste Jamais Porém não poder dar prosseguimento como eu queria Me deixou meio que um pouco frustrado Um pouco ansioso Acredito que qualquer pessoa ficaria também Mas e agora? O que eu vou fazer? Como será daqui para frente? Respondendo a primeira pergunta do título desse vídeo Desistir da reforma? Não Não desisti Já respondendo a segunda Por que não teve mais vídeos? Porque a verba acabou no meio do caminho É triste, mas essa é a realidade Apesar de tudo eu já sabia que isso ia acontecer A princípio eu queria fazer por etapas Primeiro as paredes Depois o PVC Aí em seguida os revestimentos Porém eu vi que dava para fazer um pacote tudo de uma vez só E acabei fazendo e deu certo, né? Aí recentemente eu estive pensando que minha vida estava assim muito monótona E eu precisava de algo diferente para dar mais sentido a ela E aí eu pensei, caramba, eu poderia fazer uma viagem pelo meu estado Saindo aqui da capital até o sertão A última cidade aqui da Paraíba E fazer vários vlogs interessantes Coisas diferentes para vocês assistirem Comecei a fazer roteiro Entrei em contato com pessoas Comecei a ver os destinos As cidades que eu podia visitar Mas aí eu... Calma, 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 Felipe Calma, vamos pensar bem É realmente isso que você quer para agora? E eu falando para mim mesmo, né? Lembre-se de que você tem um foco De que você tem um objetivo E esse objetivo no momento É terminar a reforma que você começou E aí eu fiquei refletindo nisso E não digo que desisti Mas adiei esse outro projeto Que é viajar pelo meu estado Para poder focar todos os meus esforços financeiros Aqui nessa reforma Para que eu e vocês possamos vê-la concluída O mais depressa possível Então o foco agora é terminar essa reforma E enfim, também não vou fazer só vídeo de reforma Para vocês, é óbvio Vou continuar fazendo os vídeos de comida Enfim, visitando os lugares Os vídeos que eu costumo colocar aqui no canal E eu sei que vocês gostam Mas aí no meio desses vídeos Eu vou inserir alguns diários de reforma Até concluí-la Como eu falei para vocês Bem no início dessa reforma Quem assistiu vai lembrar Isso daqui para mim é questão de honra Meus amigos Há 25 anos que essa casa não via Uma reforma de verdade Apenas algumas mudanças Mas nada de muito concreto Então quando eu vi Que eu tinha a possibilidade De poder reformar A casa que meus pais construíram Com tanto esforço Eu disse Esse é o momento Eu não vou deixar passar Porque eu não sei o dia de amanhã Não é? Então Eu não perdi tempo E comecei E espero concluí-la O mais depressa possível Jamais que eu desistiria Eu não gosto de desistir Daquilo que eu me proponho a fazer Só realmente Quando eu vejo que não existe Condição nenhuma Para que aquilo seja feito Mas quando eu sei Que pode dar certo Eu sinto isso Eu levo até o fim E com essa reforma Vai ser desse jeito Então Eu vim aqui Explicar isso para vocês Porque muita gente Estava me perguntando E eu sempre dizia Vai ter vídeo sim Não desistir Mas tipo Respondendo pessoa por pessoa Então Para que todos saibam Principalmente aquelas pessoas Que estavam gostando De acompanhar Os vídeos E ver Todo o processo As mudanças Não se preocupem Não desistir Vai ter vídeo sim A reforma vai continuar E assim Eu já estou muito feliz Com tudo que eu consegui fazer Mas é questão de honra Ver tudo isso aqui Como eu mostrei No projeto Para vocês Inclusive Eu já tenho novidade Consegui comprar O piso Meus amigos A cerâmica Para poder revestir Aqui o nosso piso Já está tudo ali Guardadinho Mas isso vocês só vão ver No próximo vídeo De reforma Então Acalmem os vossos corações Que muito em breve Teremos muitas novidades Por aqui No mais Meu muito obrigado Por vocês sempre Estarem me assistindo Sem vocês Isso aqui Isso aqui Não seria possível Então Muito obrigado Mesmo De coração Espero que vocês Continuem aqui Comigo Acompanhando Todas Todas as minhas loucuras Todas as minhas Experiências Que eu estou Compartilhando Com vocês Por meio Desse canal Enfim Muito obrigado Por ter assistido Até aqui Espero que tenha gostado De saber De enfim Ver que eu De fato Não desisti Da reforma Que a Penante Dei uma pausa O que eu tinha Para falar por hoje Era só isso Então Nos vemos No próximo vídeo Tchau